Voltei, meus amores! Estamos aqui para mais um vídeo aí no nosso canal Receita Fácil da Val, com Val Carvalho. Hoje vamos fazer um petisco, gente, de queijo, feito com massa de pastel. Um ótimo lonchizinho da tarde, né? Para tomar com cafezinho, tudo de bom, gente. Então vamos conferir a nossa receita. Nós vamos precisar de massa de pastel, queijo mussarela, pode ser fatia também, gente. Queijo parmesão, água, farinha de rosca e um pouquinho de leite para a gente empanar. Aí primeiramente vamos abrir a massa do pastel e vamos dividir os pedacinhos para a gente colocar o nosso queijo. Pronto, vamos fazer assim, olha como é que faz, vou tirar de pertinho como eu vou fazer, olha. Queijo, aí vou botar um pouco de orégano para dar um sabor. Aí agora eu vou molhar meu dedo e passar aqui nas bordas, olha, para ajudar a massa a colar. Mas como o meu queijo, gente, está um pouco pequeno, eu vou cortar a metade do tamanho aqui, olha. Viu? Pronto. Aí aqui, olha, molho as bordas. E agora vamos começar a enrolar. Tá vendo, gente, que bonitinho fica? Bom, tá aqui eu vou dar uma apertada com o gafo. Mesma coisa como se faz com o pastel. Pronto. Vamos fazer assim com todos. Fica bem bonitinho. Agora vamos empanar o nosso petisco, gente. Vou botar aqui bem de perto. Meu leite saiu quase água pura, porque o leite de pó tinha acabado. Mas não tem problema, é só para molhar a mesma massa. Vocês vão precisar de farinha de rosca. Eu não estou dizendo a quantidade, porque vai depender aí, em suas casas, o tanto que vocês querem fazer. Então não vou dizer a quantidade, porque eu não sei o tanto que vocês querem fazer em suas casas. Aqui temos farinha de rosca. Aqui eu vou ter meio pacotinho de queijo ralado, queijo parmesão. E os nossos petiscos e o leite, que está meio aguado, mas vamos supor que é o leite. Aí agora eu vou colocar um pouquinho desse sazão, gente, mas isso aí é opcional, se você quiser não precisa. O queijo. Não vou nem botar todo. E agora vamos dar uma misturada e vamos empanar. Para empanar os nossos petiscos, você vai colocar dentro do leite rápido. Olha, se não derrete. Passa na farinha de rosca com o queijo e pronto. Olha como é rápido. Agora vamos fritar os nossos petiscos. Eu coloquei aqui, gente, olha o que deu para cobrir. Coloquei em uma panela pequena, porque é menos óleo que dá mais volume, né? Fica com maior quantidade para cobrir o nosso petisco. E a temperatura tem que estar bem quente. Quando você piscar a colher, ela dá tipo aquela fervida, aquela chiadinha. Aí já está bom de colocar o petisco dentro, tá certo? Vou deixar o óleo esquentar, que ainda está frio. E já volto para mostrar a temperatura ideal para você. Legal, gente? Coloca a pontinha da colher. Mora a colher e coloca a pontinha. Vamos deixar essa chiada ali, ó, razoada. É porque já está bom. Nós vamos esfumar a mistura, colocar. Só ficar moreninho, é que já está bom, ó. Vou pegar isso aqui, que está mais frio, ó. Pronto, gente. O nosso vídeo de hoje foi esses deliciosos petiscos. Ó, chega de fazer a zoadinha, gente. Tão torradinho que está. É perfeito. Se vocês gostaram do nosso vídeo aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixe aquele legal, tá certo, meus amores? Deixe os comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.